Sexta tarde, com trânsito muito lento na Avenida Afonso Pena. O sinal abri e fechava e os veículos quase não saíam do lugar. Nos pontos de ônibus cheios, tinha muito passageiro bravo. Eu acho que tem que haver uma alternativa, porque o povo, acho que o usuário das ruas, dos ônibus, não pode ficar penalizado por causa de uma manifestação. Alguma coisa tem que ser feita, eu acho. Nos cruzamentos, guardas municipais tentavam organizar o tráfego. Eu estou acostumado, só que a população que está pagando. As corridas ficam mais caras, entendeu? A gente perde tempo aqui, mas fazer o quê? O caos, muito difícil, viu? O trânsito estava fechado por causa de uma passeata de integrantes do MST, junto com moradores de ocupações de Belo Horizonte. O grupo de mais ou menos 800 pessoas está participando de um encontro de movimentos sociais que está acontecendo na Praça da Assembleia aqui na capital. Foi de lá que eles saíram em passeata no início da tarde e é para lá que eles estão voltando agora. Segundo os organizadores, o encontro é para reivindicar um plebiscito sobre mudanças no sistema político brasileiro e redução na conta de luz. Os movimentos são importantes, mas não podem parar a cidade não, né? Claro. Obrigado.